Pessoal, tá ao vivo aí, eu peço pra vocês compartilharem esse vídeo no Brasil inteiro Pra mim acho que é o vídeo mais importante que eu tô fazendo na minha vida Eu peço até perdão aqui se eu me alterar Mas toda hora é gente chegando pra mim perguntando se eu vou ser candidato a senador Esse sistema nojento, covarde, nojento Tá querendo me boicotar, tá querendo me dar rasteira E eu vou provar pra vocês aqui o que tá acontecendo comigo E eu não estou vitimizando, eu vou provar pra vocês Primeiro eu vou começar com pesquisa Pra vocês terem noção como é que esse sistema é nojento, covarde Vou mostrar pra vocês aqui, vem cá pra mostrar pra vocês Começar com pesquisa Olha o que eles me colocaram na pesquisa aqui Olha isso aqui, 2% Agora vem cá pra mostrar pra vocês, pesquisa Que eles não tiveram coragem de divulgar, esses canárias Olha isso aqui, eu com quantos por cento que eu tô? 19% Porque eu não vou fazer pesquisa, eu não pago pesquisa E eles tem a cara de pau de me colocar com 2% Parecendo que eu matei, que eu roubei, entendeu? Mas a pesquisa que precisa ser divulgada, não tem coragem de divulgar Aí, eu queria só falar uma coisa pra vocês Tomem vergonha na cara de vocês Que medo é essa questão de mim? Se eu tô despecando as pesquisas Se eu tô aí com 2%, que medo vocês estão de eu participar da eleição? É democrático Tem tanto vagabundo que vai disputar a eleição Eu sou ficha limpa Por que você não quer deixar eu disputar a eleição? Que medo é essa questão de mim? Que medo é esse? E eu vou provar pra vocês, quer ver? Olha isso aqui, vai acompanhando Olha isso aqui Sete antagonista Um dos sites mais importantes que tem no Brasil da política Tirou do ar Mas eu printei, olha lá Mas a tendência é que Cleitinho Azevedo Dispute o cara de deputado federal Pra servir de puxador de votos pra ser Deixa eu te falar uma coisa, antagonista Quando eu tratei com o presidente nacional Com o presidente estadual Eu tratei que eu sou candidato a senador Mas eu não pedi mais nada Eu não pedi fundo eleitoral Eu não pedi pra mandar em partido Eu só pedi pra ser candidato a senador Se eu não sou candidato a senador Eu não serei nada Tá entendendo? Para de mentir E você é da empresa Com todo o respeito que eu tenho em vocês Dê nome Quem tá levando essa informação pra vocês Dê nome Quem tá levando isso em vocês Me procura Vocês não têm coragem Nem de me perguntar Nem de me ligar Tem mais que haver Tatiari Com todo o respeito da Tatiari Escuta O PSC tem uma dúvida De não existir Porque o novo presidente nacional Que é o pastor Everaldo Se na verdade voltou à presidência Pode ser que não chancere o nome de Cleitinho E há possibilidade De que ele não seja candidato O pastor Everaldo Agora gente Quando eu fui pro partido Ele não estava no partido O pastor Everaldo Ele voltou pro partido Né Eu queria saber Quem está procurando o pastor Everaldo Porque eu acho que um pastor Um cristão como ele é Ele não vai fazer isso comigo O partido PSC é um partido social cristão Que é um partido cristão Não vai fazer comigo Eu queria saber Da Tatiari Quem procurou o pastor Everaldo Quem tá atrás do pastor Everaldo Quem desses concorrentes meus Que tá fazendo isso comigo Você não é homem não Você não tem vergonha na cara de vocês não Por que vocês não querem deixar disputar com vocês O que eu fiz até hoje Eu só fiz bem Eu não fiz nada de errado Eu não devolvo dinheiro Tem gente até que não gosta de mim Que não identifica comigo Mas sabe que eu sou um cara do bem Eu sou um cara honesto Olha aqui pra terminar Olha isso aqui pra terminar Bando de covarde Olha o que saiu Saiu no tempo ontem Olha isso aqui Cleitinho Azevedo PSC Pode ser leiloado Até 5 de agosto Pode ser leiloado Eu Vou te falar uma coisa pra vocês Não tenho preço Cês tão entendendo? Cês acham que eu sou dessa laia Desse cara Que vende eleição? Eu tenho valores Meu pai ensinou a ter valor Bando de vagabundo De covarde Agora eu queria que vocês falassem pra mim O seguinte Virem homens Dê nomes Quem tá por trás de vocês Quem são os concorrentes Que tão por trás de mim Tá querendo fazer isso comigo? Olha aí Leiloado Leiloado Bando de covarde Cê acha que eu vou me vender? Cê acha que eu tenho preço? Eu tenho valores Eu vou ser candidato a senador Só se eu não morrer Entendeu? Bando de canalhas Covardes Dê nomes Quem é vocês? Aparece Aparece Vai Vem aqui ó Vem pra cima de mim Eu tô cansado É toda hora o meu telefone Pega o telefone Cleitinho Cê é candidato a senador Cleitinho Cê perdeu a vaga Toda hora Mexendo o saco aqui Cês deviam ter vergonha na cara E eu vou finalizar aqui Dizendo a vocês o seguinte Presta atenção Já que eu Não tô Em última em pesquisa Eu não tô liderando Por que que vocês não querem deixar eu ser candidato? Que medo é esse? De eu ir pro senado? O que que tem de errado aqui é senado? Que medo é esse? Que poder é esse? Cês tão com medo de mim? Por que cês tão com medo de mim? Vem pra cima de mim? Vem pra cima Vem pra cima Eu falei e vou falar Davi ganhou uma vez E Davi vai ganhar de novo Quem conhece a Bíblia sabe a história de Davi Davi ganhou uma vez E vai ganhar de novo Eu prometo isso pro povo mineiro Eu vou pra cima de vocês Eu só não sou candidato a senador Se eu morrer E eu não vou morrer Eu mato vocês de raiva primeiro, viu? Tamo junto Compartilha esse vídeo aí Tchau